E aí, quem assistiu a final do torneio que nós vencemos? Contra o time da Apex. Quem assistiu aí? Foi da hora, né? Fazia um tempo já que não saía um titulozão, né? Ficou um pouco... Talvez tenha perdido um pouquinho do prestígio, injustamente, né? Porque os grandes times do torneio ali, que era o ranking quinto do mundo, terceiro do mundo, perderam, né? Pra nós, inclusive. Antes, né? Foi a Call e a Mousesports. E não chegaram até a final. E o Apex, que é um time que tá jogando super bem, mas não tem, vamos dizer assim, a fama aí dos grandes times ainda, né? Chegou na final jogando super bem. E a gente venceu os caras por 3x1. Pô, foi jogão pra caramba. Foi super da hora de jogar essa final. A gente ganhou o primeiro mapa, perdeu o segundo, ganhou o terceiro e o quarto. Era melhor de cinco. E, cara, os caras estavam jogando um CS redondo, viu? Assistindo os caras jogarem ali, jogando contra eles na primeira... Ganhando a primeira deles, né? A gente perdeu a primeira série pra eles. A gente chegou a perder pra eles na fase de grupos. E foi difícil, cara. Os caras estavam jogando bem. A gente não jogou tão bem também aquele primeiro jogo. Mas, estilisticamente assim, é um time chatinho de jogar contra, porque... Eles fazem algumas coisas muito bem feitinhas. E fazem sempre. Vou dar alguns exemplos pra vocês aí que gostam de assistir. É um time que, por exemplo, você tá jogando inferno com os caras ali. TR, né? O tempo inteiro eles vão contestar... Em bons timings, alguma coisa que você dominou, né? Então, tipo... Se você tivesse TR assim, em alguns lugares... Fica a sensação de que toda vez que você... Domina algum espaço... O... Eles vão lá e redominam esse espaço, né? Então os caras tão fazendo esse tipo de jogo com bastante iniciativa, assim. Que é um pouco aí... Do SESC moderno, né? Vamos dizer assim. Mas não é tão simples de fazer. E aí, no primeiro jogo, isso deu muito efeito pra eles. Fia no pleno de eles jogarem contra outros times também. Semifinal, eles jogaram contra algum outro time. Que eu me lembro qual era agora. Era um time bom também. E... Pôs, eles estavam fazendo isso funcionar com muita maestria. Então o jogo exigiu ali um... Uma certa adaptação nossa. Uma certa paciência em esperar esses avanços acontecerem e tal. E a gente conseguiu punir um pouco mais isso. Mas foi um grande jogo, cara. Tava pegado, né? Vai pro terceiro mapa ali. Os caras tão vencendo o terceiro mapa. No primeiro momento ali, eles viram ganhando a Vertigo, né? E aí, a gente consegue se encontrar. Fez grande jogo. E vence esse título. Foi bem legal. Como é que foi jogar contra a Spirit, cara? A Spirit... Já é uma outra pegada, viu? A Spirit é uma outra pegada. Até como característica de adversário, assim. Se a cara do jogo aí da... Da Pax, a LES que eu comentei agora. A cara da Spirit é uma outra. A Spirit é um jogo mais calculado. Como todo time... Como todo time CIS, né? Esses times da região russa. Ucrânia. Esse pessoal do leste europeu. Eles têm um estilo de jogo... Muito calculado. Então é um pouco diferente. Eles... Eles têm uma maneira de jogar. E eles são meio que fiel a ela. E você vai falar, pô, Faria. Mas se os caras só têm uma maneira de jogar. Então deveria ser fácil, né? É só você entender o que os caras fazem. E você reagir a partir disso, né? Mas os caras... São sistemáticos e trocam um pouco. Como eles jogam de jogo para jogo, né? O primeiro jogo da Mirage, por exemplo. Quem jogou contra eles. Foi totalmente diferente do segundo. Embora os mapas sejam iguais. Eles já vieram com uma outra metodologia. Ficaram fiéis nela ali. Durante o jogo. E... Putz, cara. Ajuda muito que eles estão com o melhor jogador do mundo, né? Do momento do CS2. Que é o Donkey. O moleque... Estatisticamente, também... Não é nenhuma injustiça dizer que ele está sendo o melhor do mundo. Não é só a estatística. De fato, ele está... Desequilibrando bastante, né? Então, isso ajuda muito os caras também. Porque o moleque performa e performa, né? Ganha muitas brigas. O tempo inteiro. Impactando positivamente para o time deles. Então, é... É uma constante guerra ali, cara. Mas nós tivemos a nossa chance, viu? Principalmente na segunda série. Tivemos nossas chances. Mas é difícil, né? Estou ouvindo boatos agora que o Shiro vai entrar lá, né? No lugar do Art Frost. Não sei como é que o Shiro está jogando o CS2. Mas se tiver alguma coisa parecida com o CSGO. É um upgrade para os caras, né? O Shiro é... A tarmã mais alta aí do CS. Vai ser top. Aqui estamos na fila, pessoal. Estou agora na live. Estamos na fila aqui. Trocando uma ideia. Jogando um... Um DM.